Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de Darkest Dungeon. Yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like, isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você não sabe o que é Darkest Dungeon, volta ali no meu primeiro vídeo pra você descobrir direitinho o que é. Enquanto isso, vamos que vamos. A gente desbloqueou algumas coisas novas, como a taverna. Que é um lugar onde você pode colocar os seus aventureiros pra diminuir o estresse. Aqui na taverna a gente tem o bar, salão de jogos e o bordel, né? Que daí você paga uma quantia e ele diminui o estresse pra você. Tem, obviamente, melhorias que você pode fazer. E a abadia é a mesma coisa. Só que diferente que não tem bar, bebidas e bordéis. Tem um claustro, transepto e uma sala de penitência. Você pode mandar também os seus brotherzinhos pra vir aqui. Beleza? Aqui a gente ainda tem a carruagem, provavelmente a gente vai dar uma melhorada nela muito em breve. Vamos melhorar isso daqui. E a gente conseguiu algumas pessoas novas. A gente conseguiu uma classe nova, que é o bufão, né? O jester, que é como se fosse um bardo, que ele é muito interessante. E por ter conseguido isso, eu vou mandar... Na verdade, eu vou mandar você pro bar, que é mais barato, minha querida. A nossa doutora da peste vai pra cá, porque a gente conseguiu uma nova. Beleza, vem pra cá. Diminuiu o estresse, o estresse dela tava bem alto já. E a gente vai pra próxima aventura. Quando a nuvem finalmente abaixou, um sombrio miasma foi visto se propagando do moinho. Ele distorceu as regras do tempo e espaço muito além do que se pode imaginar. Isso daqui é coisa nova que a gente ainda não vai mexer, porque... Por que não? Mas vamos lá, provavelmente... Provavelmente não, a gente tem que ir novamente aqui nas ruínas. Então, vamos numa ruína nível baixo, que é o que tem pra hoje. Na verdade... Eu meio que não quero deixar você aqui. Uh, corte do rei, olha que legal. Ele funciona aqui, funciona aqui, funciona aqui. E só que canção inspiradora não funciona aqui. Você. Ah, também não, né? É, a gente vai ter que... Na moral, acho que a gente vai colocar você ao invés de você, por enquanto. Quando a gente liberar outras paradas, a gente leva você. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Mais chance de virtude. 15% mais de dano se tá na posição 1. Mais chance de habilidade de atordoamento na abominação. Muito legal isso aí. Mais 20% de cura enquanto tá campanhando. E mais 10% de reconhecimento. Isso daqui também é muito legal. Explore 90% da sala. Só que isso daqui é médio, né? Se bem que eu acho que tá tudo bem. A gente pode ir numa média. Acho que não tem problema, não. É, eu vou nessa daqui. Beleza, a gente tá numa média. Lenha e acampamentos. Isso daqui é pra gente acampar. A gente vai... Puta, eu não sei... Quanto levar, né? Mas tudo bem. Acho que isso daqui tá bom. Talvez a gente tenha gasto dinheiro demais. Mas vamos lá, né? Segunda semana a gente já tá fazendo uma missão média. Eu acho que talvez isso pode ser um pouquinho complicado pra gente. Porque missões médias são maiores do que a missão que a gente já fez. E com isso a gente pode se ferrar. Opa! Demos reconhecimento, nice. Achamos uma sala secreta aqui. Sala secreta, o ideal é você vir nela depois que você acaba a aventura. Pra você abrir ela. Você vai precisar de uma chave pra abrir a parada que tem dentro. Então, eu acho que é isso que a gente vai fazer. A gente vai esperar. E ver de qual é. Já dá um pipoco aqui. Eu adoro essa frase. Você pode atordoar você? Não. Ah, resistiu o sangramento. Ok. Esquivou dos dois. Tá massa. Você, brother. Só que a gente tá com um problema aqui. Esse... Ela não ataca... Com praga. Ah, não. Ataca sim. Ela só... Só que ela só ataca os dois sinais. Tá. Eu pensei que ela não ia atacar com praga no... Na posição que ela tava. Isso seria um problema. Well performed. Opa, mais reconhecimento. Sempre bom. Tem uma armadilha aqui. Mas aqui tem tesouro. Então a gente vai subir por aqui. Ahm... Acho que a gente não tem nada que possa... Talvez isso. Nope. Não tem efeito. Deixa eu ver isso. Nope. Ah... Se eu não me engano, as ervas. A gente consegue... Alguma coisa naquilo ali. A gente acabou de gastar uns itens... Bolados, né? Eu sei que vocês me sugeriram de usar sites pra ver o que funciona onde. Mas eu acho que não é necessário, não. Acho mais legal a gente ir na memória... Ou... Na tentativa e erro mesmo. A gente vai tentar matar essa daqui, como sempre. 4 de dano. Ela tá com 1 ponto de vida extra. Então a gente vai bater nela. Só pra ter certeza que ela vai morrer. E você, brother, vai... Acho que você. Tá isso. Executado com impunidade. Errou. Yes! Au. Ahm... Seis, ele tem quatro. Quatro. Confidence surge as the enemy crumbles. Para de bater nele, mano. Ah, ele agiu antes. Isso é como a vida é levada. Eu tava torcendo pra ele agir depois, mas tudo bem. Opa! Isso daqui é... Flagelante. Mais 33% na habilidade de cura. Menos 15% na habilidade de sangramento. Eu não acho que isso seja algo estritamente bom. Tem uma armadrilha aqui. Quanta chance de desarmar? 50, 90, 60, 60. Ah, vai você! Se eu não me engano, aqui é ervas também, né? Na verdade... Deixa eu ver se eu tô certo. Yeah! Ok, não foi muito bom porque só deu luz pra gente, mas... Pelo menos a gente descobriu algo, né? Beleza. Eu... Eu vou pra cá? A gente precisa de 90%, né? E como a gente vai voltar ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. Depois eu vou voltar por aqui. Então a gente vai vir aqui. Pra cá. Quando a gente voltar pra cá, a gente acampa, eu acho. Ah, ok. Eu pensei que você ia me roubar. Você é só compulsivo. Você é nervoso. Você, a gente já sabe. Você, a de humania e... Perda de talento. Ele tem menos precisão. Isso não é nem um pouco bom. O que a gente pode jogar fora? Maravilha que a gente... De novo, como possível. Tipo, não tem problema, tá ligado? Não tem problema, tá ligado? Sim. Tipo, não tem problema. Tipo, não tem problema. Tipo, não tem problema. Eu não sei porque que eu ataquei esse, mas tudo bem. Bom, pelo menos ele tem lança sagrada, então ele vai poder se lançar pra frente. Adoro essa frase também. Tá, dá uma facadinha nela aqui, deixa ela sangrando, tá morta. Ah, mentiu. Beleza. Beleza. Fechando isso daqui, menos 20% de grupo surprezo, né? Mas a gente vai ficar com isso daqui no bolso por enquanto. Pelo simples... Se você clicar aqui, o grupo volta à ordem normal. Pelo simples fato de que a gente pode levar pra casa ele e qualquer coisa a gente equipe em alguém se a gente ficar sem espaço, coisa do gênero. Opa, reconhecimento, sempre bom. Um obstáculo aqui. E tem uma batalha ali embaixo. Perfeito. Ok, vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Feijão. Beleza. Luz fraca. Luz forte. Beleza. A gente vai batalhar e quando a gente voltar aqui, a gente vai fazer o esquema que eu falei que a gente ia fazer. O saco está vazio. Não sei porque essa frase é engraçada. Tony, não é. Eu sei que não é exatamente engraçado. Yes. Surpresos. Hum... Vou jogar praga. Ah, resistiu. Não acredito. Tá, vou tentar stunar então. Muito bem. Desce-lhe o pipoco. O dano foi baixo, mas tudo bem. Hum... Vou tentar matar esse. Hum... Rolou dano baixo. Muito bem. Esquiva. Ele tem esquiva baixa. Como é que ele tem esquiva 12? Não tem baixa em porra nenhuma. Vai, agora praguei os dois. 4 de dano morta. Você tá com 8 de dano. Vai ficar com 1 de vida. Não acredito, mano. O suficiente pra me zoar, né? Pressa essa vantagem. Dê-lhes não um quarto. Yes. Muito bem. Muito bem. Eu vou colocar isso em você. Você já tem velocidade baixa mesmo. A gente faz isso aqui. A gente faz isso aqui. Daí você abre isso aqui. Aqui. Aqui é só do soldado. Beleza. Agora a gente vai voltar pra casa. Lembra que a gente tem que vir até o final aqui. Acho que eu vou vir pela batalha aqui. O problema é que a gente tá com um pouquinho de comida agora. Quer saber? Eu ia batalhar aqui. Eu vou... Calma aí. Tem algum bagulhete? Não. Então a gente tá de boas. Yes. Uhum. Não foram surpresos, mas não tem problema. É. Ok, ticozão. Daí ele vai ter mais duas de velocidade por duas rodadas. Ahn. Vocês. Será que eu te estuno, mano? Tipo, eu vou te estunar. Daí eu te movo pra frente. Ahn. Ok, pelo menos atordoou. Não. 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 Existiu. Ahn. Desculpa. Não. Acho que nem valeu a pena muito estunar ele. Tô pensando bem agora. Tô com bônus de velocidade por dois turnos e ainda ataquei depois de três pessoas. Beleza. Beleza. Tá morto. Uh. Podia ter sido um crítico. É. Não ainda. Enquanto. Vamos lá, vamos lá. No. Per sentir. Na 12 de silence o segundo por dia, vai pelo menos de repente venha ficar de água bubbles, Goraça. Divide. Oh Eu não lembro o que isso daqui faz Acho que isso daqui Benefício divino Ah, cura, ok E tira estresse Muito bem Ok, aqui a gente vai fazer isso aqui Maravilha Acampar é muito Beneficial porque Os personagens Têm algum tipo de habilidade A gente só vai Será que a gente come? Vamos comer, vai O problema é que a gente arriscou ficar sem comida Eles têm habilidades que podem ajudar No No negócio, por exemplo Essa habilidade que previne emboscadas noturnas Que isso é uma coisa que pode acontecer Quando você acampa e vocês dormem Vocês podem ter emboscadas Você pode usar isso daqui Você pode diminuir estresse com algumas coisas Por exemplo, esse daqui Menos dano de estresse Isso daqui não é tirar estresse Mas isso daqui é tirar estresse Que é encorajar Reduz em 15 o estresse de um companheiro A gente pode vir aqui E fazer isso daqui Aqui, por exemplo A gente pode Ah, era remover sangramento dele mesmo Eu pensei que era de um companheiro Foi mal Mas enfim Aqui é de um companheiro Yes Aqui eu posso remover sangramento de um companheiro E curar ele Então Tá muito Muito bem E agora a gente pode descansar Porque eu acho que não tem nenhuma habilidade Que custa um ponto Maravilha Beleza E quando você É... Uh Quando você acampa Você tem 100 de luz E deu chance aqui de Bagulhetar Então foi muito bom Beleza A gente vai vir aqui Vai ser compulsivo de novo Há um mapa dentro do negócio Que não serviu muito pra gente Só vai dar um reconhecimento lá Na única sala Só que a gente não tem reconhecimento ainda Agora a gente vai descer aqui Vai ter uma armadrilha Que você vai desarmar ela Muito bem Isso daqui a gente não tem como interagir Pelo menos não que eu me lembre Missão concluída A gente vai continuar a aventura Porque a gente tá indo lá na Sala precisa Vai Vou tentar jogar a praga nela aqui Pronto Vou dar pipoca E todo mundo ia errar Vou tentar atordoar Pronto Tá morta Sim Sim Eu tava enrolando pra poder curar Yes Ainda deu um críticozão Que vai tirar um pouco do estresse Agora Você pode morrer No geral Você ignora livros nesse jogo Eu sei que isso é uma mensagem péssima Falar que livros são ruins Mas é verdade No jogo, tá gente Uma armadrilha logo em frente Beleza Essa daqui tá indo Tá indo não, né Provavelmente vai acabar muito melhor Do que A primeira que a gente fez, né Que a gente voltou com puta estresse Daí a gente vem aqui Abre com a chave E Oh, demos Um pouquinho de sorte Isso daqui é um trinquete muito legal Muito raro Cabeça de Júnior São três, se eu não me engano Diferentes desse set Trinta de habilidade de cura A gente pode deixar isso com um healer, por exemplo Só que ela toma mais dano de estresse E essas pedrinhas que Valem Três mil e quinhentos cada Na verdade eu acho que Deixar a comida aqui é melhor E a gente terminou Conseguimos 12 mil Conseguimos 20 desse E alguns desse Muito bem Conseguimos a recompensa aqui também A parada que a gente queria Chegamos nível 2 Aumentou o nível de determinação Pro nível 2 E vamos ver o loot box Das merda Na cidade Só vai rezar Tudo bem Ah, enquanto acampa Que droga Pensei que era mais 20% De habilidade de cura Mas enquanto acampa Então não é tão bom assim Por meio segundo Eu fiquei muito feliz Talvez um pouco mais Do que meio segundo Uma tempestade de areia De rumores E meias verdades Envolve a recém-chegada Ganhamos aqui A destruidora A Shieldbreaker Gosto muito dela Só que ela é meio complicada Você tem que pensar mesmo Um vento do deserto Desbloqueou o ferreiro E a guilda No próximo vídeo A gente fala deles E recuperou o estresse Numa noite de bebedeira Mas é isso aí galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando Dessa porrada no like Isso ajuda demais no canal Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Se hoje é o seu aniversário Um feliz aniversário A gente se vê A gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri